Estamos aqui chegando no Monte São Michel, que fica aqui na França, um lugar que em 708, o Bispo Albert teve um sonho, o Arcanjo Miguel, pedindo que construísse esse templo aqui, que desde então ele é consagrado. Muitas pessoas vêm aqui em busca de apoio espiritual. Já teve toda uma passagem dos Beneditinhos no século XI e aqui é um lugar também muito forte energeticamente. Vou mostrar na sequência algumas imagens. Acompanhe comigo. Mais escada. Olha, depois de subir 350 degraus aqui para a abadia do Monte São Michel, vale a pena no frente de água. Isso mesmo, é muito cansativo, mas vale muito a pena toda essa energia e a egrégora aqui ancorada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar imagens da própria basílica para vocês sentirem também um pedacinho do que a gente está vivenciando aqui nessa jornada. E claro, vou fazer umas orações aqui de conexão com o Arcanjo Miguel para você. Aguardo nossos próximos vídeos. Acompanhe com o Arcanjo Miguel para você. Acompanhe com o Arcanjo Miguel para você. Estamos aqui no topo da abadia e o Tiago vai falar um pouco do que a gente está sentindo e vendo aqui nesse altar. É impressionante como, embora com os olhos físicos, não dê para enxergar o que estará posto aqui no grande altar central da Basílica. Mas aqui tem uma grande esfera na cor azul e seis asas divinas. E Fábio vai falar um pouquinho que representa a força dos serafins. As seis asas divinas e nós temos também ali os sete caminhos potencializando a força de Deus aqui presente. Fábio vai falar um pouquinho sobre os serafins. É uma força muito forte e acredito que propositalmente já não é colocado nenhum tipo de representação material para que as pessoas consigam enxergar espiritualmente o que está posto aqui na força do arcanjo Miguel. O altar está devidamente alinhado com o arcanjo que está lá em cima. Dourado na parte externa. Então, esse altar aqui construído com pedra, com certeza, já está irradiando muitos e muitos quilômetros de energia para toda a população aqui da Normandia, da Bretânia e tantas e tantas regiões aqui alcançadas, não é, Fábio? Então, serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus, aqueles que têm seis asas. Muitas vezes, duas delas cobrem o rosto, para que a gente não tenha mesmo essa questão do signo linguístico que ir aproximar dos seres humanos. Mas serafins são de altíssima hierarquia e são aqueles que estão mais próximos de Deus. E o arcanjo Miguel, ele trabalha com os serafins. Por isso que nos monumentos mais antigos aparecem essas seis asas, essas seis asas que giram. E muitas vezes, no nosso sonho, no nosso signo linguístico, significa serafins. Quando a gente precisa de sabedoria, quando a gente precisa estar mais próximo de Deus. Muito forte aqui, muita energia, estou toda arrepiada aqui, muita energia do bem, graças a Deus. E aqui, como nós vamos mostrar, existe um crucifixo ainda alinhado com a cristandade, um crucifixo dourado, representando a presença crística aqui na Basílica do Arcanjo Miguel. Então, muito forte, porque aqui todas as pessoas vêm aqui reverenciar a força do Arcanjo Miguel. Muito emocionante, muito forte. E aqui está um pedacinho dessa nossa jornada pelo Monte São Michel, aqui na França, na região da Bretânia. Para que vocês sintam também essas bênçãos que o Arcanjo Miguel está passando. E nós colocamos no livro para que todas as pessoas assistidas pelo Água de Aruanda sejam bafejadas por essa força, essa energia do bem, da paz, da tranquilidade, da leveza, da justiça, da verdade, da ponderação que aqui está sendo irradiada por quilômetros e quilômetros. Assim seja. Pai Damião, quando nós fizemos uma visita, sem ser aqui a Basílica, nas redondezas aqui da Basílica, ele já tinha falado sobre um sacerdote que tinha tido uma visão do Arcanjo Miguel e que, por conta disso, promoveu a construção dessa Basílica. Antes, somente alguns monges moravam aqui. O Bispo San Albert recebe a visão do Arcanjo Miguel e, a partir daí, começa a construção dessa Basílica para que todo o planeta tivesse ancorado esta força angelical desse grande Serafim que também aqui está alicerçado uma das bocas dos intraterrenos, ou seja, uma das grandes gargantas universais. Então, o Arcanjo Miguel aqui protegendo para que o caos, nesse ponto específico, ele não se alastre para tantas e tantas partes do planeta. Então, esse local é muito abençoado, muito forte espiritualmente, historicamente também. O Arcanjo Miguel aqui protegendo para que alguns seres intraterrenos que vibram contrário à luz continuem aprisionados para que nada aconteça de caos tão grande no nosso planeta. Então, muitas orações. O Pai Benedito aqui também muito presente, trazendo a benevolência para a saúde de tantas e tantas pessoas em vários contextos e hospitais espirituais ancorados também na ordem energética, na ordem astral. Não é, Fábio? Isso. E vamos aproveitar esse momento energético aqui. A mentalize que está aqui com a gente nesse momento para afirmar o ponto em São Miguel, pedindo sua cura. Coloca aqui abaixo o que você pede, a cura que você tanto almeja na sua vida, a sabedoria e a paz. Oração do Manto da Invisibilidade do Arcanjo Miguel. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu invoco aqui agora o Manto da Invisibilidade do Arcanjo Miguel, para que o seja preenchido com a porção extra contra tudo e qualquer mal. Arcanjo Miguel e Legiões de Luz, coloque sobre mim, sobre todos aqui, o Manto da Invisibilidade, sobre os familiares, sobre o seu problema de saúde aqui. O Manto da Invisibilidade, coloque aqui seu nome, protegendo, tornando invisíveis contra qualquer doença, contra qualquer força do mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Eu determino que o Manto da Invisibilidade permaneça ativado ao longo de toda a sua vida, basta que você afirme. Eu invoco o Manto da Invisibilidade do Arcanjo Miguel. E você mentaliza esse Monto São Michel, mentaliza a espada do Arcanjo Miguel, defendendo e seccionando. Vamos fazer então também sete vezes espadas erguidas. Espadas erguidas na legião do Arcanjo Miguel. Muito privilégio estarmos bebendo da fonte do Arcanjo Miguel aqui no nosso planeta, assim como outros demais pontos que existem no nosso planeta, mas aqui como sendo a origem de toda essa fonte, toda essa força vibrante que irradia por todo o nosso planeta. Então, muito privilégio aqui nosso. E trouxemos aqui para vocês um pedacinho para que você sinta essa força, essa potência do campo energético do Arcanjo Miguel muito real aqui nesse local e as forças aqui também alicerçadas, não é, Fábio? Isso. Existe uma linha sacra no planeta Terra, que é a espada do Arcanjo Miguel, que é em linha reta. E nós já fizemos em Israel o Monte Carmelo, em Haifa, e esse é o segundo ponto que é aqui no Monte São Michel, que fica na França. Nos próximos vídeos também eu vou falar sobre esse assunto e sobre mais orações para você. Aproveite e fique na nossa conexão Arcanjo Miguel. Assim seja. Nós estamos aqui agora na Basílica de São Miguel e vamos acender essa vela na intenção dos seguidores do Água Jaruanda. Você que está nos seguindo, coloque suas intenções aqui nessa força. Essa chama aqui está acesa na intenção de todas as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que seguem o Água Jaruanda, amigos, ex-queridos, familiares, parentes, e todos aqui, aos pés do Arcanjo Miguel, para receber todas as bênçãos e graças da vida. Assim seja. Conexão com o Arcanjo Miguel. Vamos fazer uma conexão agora para o planeta, para a sustentação do planeta, aproveitar a energia do mês de setembro agora, do Arcanjo Miguel, é o mês do Arcanjo Miguel, e vamos invocar força para o planeta Terra. Coloque aqui abaixo as intenções pela paz, pela natureza, tudo aquilo que a gente precisa nesse momento para trazer saúde, paz e serenidade para esse planeta. Com o poder do Sol, da Lua e das Estrelas, com as forças superiores de nossa divina presença, eu sou. Ordenamos ao poderoso Arcanjo Miguel e às suas milícias celestes que levantem suas espadas de chama azul e criam um círculo de proteção em torno do planeta Terra, que atinja todas as emanações de vida que nele habitam, de maneira que se afastem definitivamente desse planeta todas as sombras, todos os espíritos rebeldes, embusteiros, zombadores e emanações malignas, e sejam levados pelas vossas mãos aos lugares que eles estão reservados para a sua regeneração, libertando os filhos da Terra das influências do mal, para que se estabeleça o plano divino sobre a Terra e sobre toda a humanidade. Através da autoridade vitoriosa, da divina presença, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido hoje e sempre. Nós vos agradecemos. Em nome e com o poder da autoridade vitoriosa, da divina presença, eu sou. Em toda a humanidade, ordenamos ao Arcanjo Miguel e às suas milícias celestes que criem um círculo de proteção em torno de nossos santuários, de modo que todos os espíritos rebeldes, embusteiros e zombadores que penetrarem nossos trabalhos espirituais sejam doutrinados pela vossa espada luminosa e levados aos lugares adequados para a sua futura salvação. Pela autoridade vitoriosa da divina presença, eu sou. Em toda a humanidade, invocamos o poderoso Arcanjo Miguel e suas milícias celestes para que nos protejam e nos acompanhem neste trabalho. Que vosso círculo de luz, protetor, envolve este local, bem como todos os seres que aqui se encontram presentes. Que vosso raio flamejante atingindo nossos corações possa libertar a fé e a vontade da divina presença, eu sou. Que possamos dessa forma dominar e doutrinar as criações negativas em nós e em todos os seres. Nós nos agradecemos. Espadas erguidas da legião do Arcanjo Miguel para o planeta Terra para que a gente possa sustentar, sustentar, sustentar a nossa mente com este planeta. Assim seja. E aqui eu estou no local onde tem meditações, onde os monges fazem as meditações. Vamos aproveitar essa conexão com o Arcanjo Miguel para fazer uma oração do livro Milagre da Oração. Coloque aqui abaixo seu nome e faça comigo. em nome do poder e da divina presença eu sou em nós e em toda a humanidade. Apelamos a vós, poderoso Arcanjo Miguel e vossa ascensionada legião de luz. Ajudai-nos, seccionando toda e qualquer influência maléfica ao nosso redor, em nosso lar, em nossa cidade e país, nem como no mundo. Carregai-nos e a toda a humanidade com vossa fé e misericórdia, a fim de que, através de nosso esforço, possamos realizar o plano divino. Nós vos agradecemos. Coloque aqui sua intenção e peça ao Arcanjo Miguel. E coloque aqui abaixo. Assim seja. Primeiro de setembro, começamos o mês do Arcanjo Miguel, dos três arcanjos. E vamos fazer, esse mês, o Água de Aruanda, diversas orações para você se conectar com a força do Grande Conselho Kármico, que será no dia 30 de setembro, às 19h, comigo, diretamente do Templo Águas de Aruanda, presencial e online pelo canal do YouTube Águas de Aruanda. Mas durante todo o mês, eu vou fazer a preparação, tanto no Eutibenzo, como no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais do Águas de Aruanda, você vai se conectar com o poder do Arcanjo Miguel. Já coloque aqui abaixo o seu nome, para já empreendermos essa conexão com o Arcanjo Miguel. Évas e benzimentos com a conexão do Arcanjo Miguel. Faça comigo, coloque aqui abaixo o seu nome. Amada presença eu sou e amado Arcanjo Miguel, assumam o comando da situação na minha vida agora. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel Arcanjo eu sempre estou. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel Arcanjo eu sigo em direção à luz. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel Arcanjo eu sempre estou. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel Arcanjo eu levo a palavra divina. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel Arcanjo eu sempre estou. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel Arcanjo eu sou vitorioso, servindo a luz. Coloque aqui assim seja. Faça seu pedido a São Miguel, coloque aqui abaixo ao poderoso Arcanjo Miguel para um fim específico, essa oração Amada presença eu sou e amado Arcanjo Miguel Assumam o comando de toda essa situação aqui abaixo descrita Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel Arcanjo eu sempre estou Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel Arcanjo eu sigo em direção à luz Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel Arcanjo eu sempre estou Coloque aqui abaixo Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Arcanjo Miguel eu levo a palavra divina Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel Arcanjo eu sempre estou Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel Arcanjo eu sou uma pessoa vitoriosa servindo à luz Coloque aqui abaixo, assim seja, e levante as espadas do arcanjo Miguel e tire da sua vida e seccione tudo o que você não quer mais. Coloque aqui em decreto o que você não quer mais na sua vida que o arcanjo Miguel leve nesse momento.